Eu não sei qual o problema que cê tá passando Mas eu sei quem tem a solução Vim trazer o recado da parte de Deus pra você Hoje esse problema vai cair no chão O coxo não andava e ele curou O cego ele fez enxergar e ver a luz Lázaro estava morto, ele ressuscitou Até o impossível é possível com Jesus Ele tá contigo, ele garante, pode ir Ele tá contigo, ele garante, pode ir Pega o ischiline pela fé igual Davi Não importa o tamanho, esse gigante vai cair Ele tá contigo, ele garante, pode ir Ele tá contigo, ele garante, pode ir Pega o ischiline pela fé igual Davi Não importa o tamanho, esse gigante vai cair Essa vitória é minha, quem me deu foi o meu pai E cai, 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 cai Essa vitória é minha Oh glória, toma posse da vitória Recebe, 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 recebe O coxo O coxo não andava mais, ele curou O cego ele fez enxergar e ver a luz Lázaro estava morto, ele ressuscitou Até o impossível é possível com Jesus Ele tá contigo, ele garante, pode ir Ele tá contigo, ele garante, pode ir Pega o ischiline pela fé igual Davi Não importa o tamanho, esse gigante vai cair Ele tá contigo, ele garante, pode ir Ele tá contigo, ele garante, pode ir Pega o ischiline pela fé igual Davi Não importa o tamanho, esse gigante Cai, 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 gigante Cai, 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 gigante Foi o meu pai Caicá, gigante Caicá, essa vitória é minha Quem me deu foi o meu pai A glória! Aleluia! Obrigado, Senhor!